Leandro, o melhor time que você jogou? Pô, cara, tem vários, graças a Deus. Mas tem um preferido, com certeza. Graças a Deus eu peguei times bons, cara. Pô, essa pergunta aí é difícil. Não, não pode ficar em cima do muro. É difícil, cara. Qual que dava mais liga, assim, dentro de campo? Cara, eu vou te falar que liga, liga mesmo. Talvez tenha sido no Botafogo, cara. Não vou dizer que foi o melhor, mas é o que deu mais liga. A gente não acreditava. E aí você, de repente, tinha um Gotardo e um Gonçalves atrás, um Wagner no gol, que fechou o gol, né? E jogadores aí, André Silva na lateral, o Wilson Goiânia na outra. E do meio pra frente aí, eu, Jami, Beto e Sérgio Manuel, encaixou de uma tal forma, cara. Eu te falei agora há pouco que antigamente os meios não marcavam. Tanto o Sérgio Manuel quanto o Beto, eles ajudavam muito na marcação, eles chegavam na frente. Aí você pega o Donizete arrastando todo mundo, tudo lá na frente. Então, eu acho que o time que deu mais liga, talvez, tenha sido o Botafogo. O melhor jogador que você jogou junto? Cara, acho que foi o Luizinho. Luizinho? Assim, o Luizinho de volante, você está dizendo? Também, mas o melhor jogador, em termos técnicos, que você jogou no mesmo time. Ah, cara. Você teve muitos. Teve, tive muitos. Você está doido, cara. Tive muitos. Mas, normalmente, quem passa por aqui ou quem eu converso fala assim, Pô, no treino, esse cara aqui era um absurdo, de outro planeta. Sim, sim. Cara, teve o Denner, no Vasco. Bebeto, Roberto, Pet. Cara, teve tantos. Eu vou acabar esquecendo de alguém, cara. Vou acabar... Edmundo. Quem mais? Mas se pudesse escolher um? Um. Teve o Romário. Cara, eu vou... Teve um que eu joguei na Seleção, cara. Na Copa Merida de 95, que eu vou escolher o Ronaldo, cara. Ronaldo? Fenômeno. Para mim... Era o mais diferente? Era. Era, sem dúvida. Sem dúvida. O Ronaldo, para mim, foi um dos melhores que eu vi jogar, cara. Nos treinos da Seleção, você marcava? Pô, tinha que tentar marcar, né, cara? Tava? Não, a gente jogava no mesmo time, porque na época ele era reserva, né? Porque ele era garoto. Verdade, início de carreira. É, mas assim, imagina que marcar o Ronaldo, cara... Eu acho que se ele só não foi melhor por causa do joelho dele, cara. Porque era um jogador que foi três vezes o melhor do mundo, né? Foi um baita jogador. É, ele foi demais mesmo. Ô, Leandro, ficou marcado nos quatro. Mas tem algum preferido? Tem algum lamento? Alguma coisa assim? Então, eu, assim... Eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Flamengo. O Fluminense, a torcida até conversa comigo, gosta. Mas eu não tive uma identificação tão grande igual eu tive com esses outros três. Então, eu torço para os times do... Agora, o que me deixa um pouquinho, assim, com receio, foi que alguns torcedores do Vasco pararam de falar comigo depois que eu fui jogar no Flamengo, sabe? Isso é uma coisa que eu... Uma magoazinha que eu carrego, porque eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Vasco. Fiquei cinco anos morando debaixo da arquibancada ali. Foi um time que eu escolhi para fazer o teste, na verdade, né? Que eu quis ficar e que eu tive uma passagem muito boa. De repente, por um desentendimento com o doutor Eurico, eu acabei me afastando um pouco. Depois, alguns anos depois, eu estive em outros rivais aqui do Rio. Fui campeão e, talvez por coincidência daquele ano, daquele ano de 99, 2000, 2001, alguns torcedores pararam de falar comigo e tal. Mas, assim, talvez essa seja uma magoazinha que eu tenho, sabe? Mas, por gostar tanto. Se eu não me importasse, eu não estava nem aí, né? Mas eu torço hoje em dia, cara. Torço muito para os times que eu joguei. Vasco, Botafogo e Flamengo são os times que eu não torço contra nem a pau. Já voltou a São Januário depois disso? Uma vez eu fui convidado pelo... Quando assumi o doutor Alexandre Campelo. Fui uma, duas vezes lá. Fui com o maior prazer, mas nunca tive um convite para voltar. Então, assim, é o que te faz falta, assim? Com certeza, com certeza. Porque no Botafogo, pô, vira e mexe, tem jogo no Engenhão, o pessoal convida. Eu vou lá para o Camarote, no Flamengo, da mesma forma. O Vasco, eu não tive o convite. Eu aceito o convite quando tem o do Master, jogos do Master, que é o Alê e o Tim que fazem, me convida, eu vou. Então, esses clubes, assim, que eu passei, cara, que me trataram bem, a gente tem que ter uma identificação com o clube, né? E lembrar as coisas do passado, acho que é importante. Com certeza. Você jogou com o Roberto, né? Pô, tive esse privilégio de jogar com o Roberto. Eu participei, pô, foi jogar com o Roberto, cara, foi um sonho, né? Porque é um maior ídolo do clube e a gente tinha ele como referência, né? Mesmo não sendo da mesma posição, todo mundo tinha ele como ídolo, né? É, e Romário... Não, Romário. Roberto e Zico juntos, você jogou junto? Joguei, joguei, pô. Então, assim, você é um dos poucos que jogou com o Roberto e Zico juntos. Eu tive essa oportunidade na despedida do Roberto, né, cara? Pô, foi um... E do outro lado, Bebeto, né? Do outro lado, Bebeto e Mauro Silva. É, cara, o Lacorunha era forte naquela época. Era, 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 era. E fica alguma lembrança daquele jogo que você teve o Roberto e o Zico juntos? Você tocou a bola para algum dos dois em algum momento? Como é que foi? Ah, devo ter tocado, sim, mas eu não lembro exatamente, já faz tantos anos, né? Mas eu tenho algumas fotos lá em casa, com eles ainda, desse jogo, né? Algumas fotos na internet que a gente vê. Como na época não tinha internet, não tem muita coisa gravada, assim, na internet, né? Mas ficou uma boa lembrança, pô. Imagina jogar com os dois melhores jogadores que no Brasil tinha na época, né? Sim. O Roberto e o Zico.